Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. O programa a questão de ordem, estamos realizando uma série de programas especiais, 30 anos da Constituinte Estadual. A atual Constituição do Estado do Ceará foi promulgada aqui pela Assembleia Legislativa, Constituinte, no dia 5 de outubro de 1989, exatamente um ano após a promulgação da Constituinte Cidadã, a Carta Cidadã promulgada sob a presidência do então deputado Ulisses Quimarães. É a Carta Magna do Estado, que foi elaborada de acordo com os princípios e as diretrizes da Constituição Brasileira, que foi promulgada exatamente um ano antes de 1989. A Assembleia tinha uma mesa diretora e foi eleita uma outra mesa que comandou os trabalhos da Constituinte, mantendo-se em alguns cargos, como, por exemplo, o presidente da Assembleia da época, o deputado até o Câmara, foi mantido presidente da Assembleia Constituinte, primeiro vice-presidente Macario de Brito, segundo vice-presidente Nacélio Lima Verde, primeiro secretário Hilário Marques, segundo secretário Geraldo Azevedo, terceiro secretário Elmo Moreno, quarto secretário Everardo Silveira, o relator Barros Pinho e deputados estaduais constituintes. Hoje, para a gente continuar contando essa história, eu recebo aqui o ex-deputado constituinte João Alfredo, que era da bancada do Partido dos Trabalhadores. O João Alfredo, que todo mundo conhece aqui em Fortaleza pela sua militância, é natural aqui em Fortaleza, foi três vezes deputado estadual aqui na Assembleia, pelo partido PT, inclusive deputado estadual constituinte. Foi uma vez deputado federal, durante o mandato ele, inclusive, sai do PT e entra no PSOL, e dois mandatos de vereador aqui de Fortaleza pelo Partido Socialismo Liberdade PSOL. É advogado, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Direito, está concluindo um doutorado também na área do Direito. É o convidado de hoje nessa série de programas especiais que estamos fazendo para contar a história da constituinte dos 30 anos da Constituinte do Estado do Ceará. João Alfredo, que prazer em recebê-lo, tudo bem? Ah, um prazer é meu, Renato. 30 anos da Constituinte, João, ganhamos até uma marca nova aqui no programa. Eu queria que você contasse um pouco essa história, como era aquele tempo. Naquele tempo não tinha TV Assembleia, não tinha rádio, quer dizer, as pessoas acompanhavam os debates. Não tinha internet. Não tinha internet. Como foi? Como foram os debates desses 30 anos? Porque lá em Brasília tinha um centrão, a turma mais à direita, tinha um bloco mais progressista. Isso se repetiu aqui no Ceará? De certa forma, sim, não é? Agora, eu acho assim, talvez seja bom até fazer uma contextualização, não é? Você disse muito bem, nós estamos vindo da promulgação de uma nova Constituição, não é? A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Esse nome não é à toa, não é um simples adjetivo. Na verdade, se estudar a história constitucional brasileira é a nossa melhor Constituição, do ponto de vista dos direitos e garantias individuais, sociais, culturais, geracionais, ambientais. Era um momento de muita efervescência na sociedade. Vamos lembrar que, antes da Constituinte, nós tivemos a anistia política. Sim. Dez anos antes, em 79, nós tivemos a primeira eleição para a Prefeitura de Fortaleza, para as Prefeituras de Capitais, em 85, quando se elege Maria Luísa pelo PT. Até então, antes, portanto, da... Maria Luísa era deputada estadual aqui pelo PMDB. PMDB se filiou ao PT e foi nossa candidata à época. Ganhou a eleição. Foi uma emenda do senador Mauro Benevides, entendeu, que garantiu a eleição direta nas Capitais, que tinha a ver com aquele momento todo, né, da emenda do Dantilo Oliveira, que não foi... Não passou, né? Bem-sucedida, ou a eleição direta, indireta da chapa Tancredo Sarney e a própria transformação do Congresso Nacional em Assembleia Constituinte, né, com uma crítica que se tinha pelo fato de que você tinha senadores, aspas, biônicos. Eram senadores que não tinham sido eleitos para Constituinte, mas que eram um terço, acabaram participando também do processo Constituinte. O fato é que foi um momento de muita mobilização, né, se você pensar, porque eu acho que é bom falar da Constituição Federal para chegar de estadual, né, você teve a adoção de um sistema único público de saúde, o SUS, que é uma vitória dos médicos e de outros profissionais da saúde na luta da reforma sanitária, né, com uma reforma importantíssima, né, pela primeira vez a garantia dos direitos dos povos indígenas, os direitos de crianças e adolescentes, os direitos culturais, né, os direitos ligados à questão ambiental, que é uma pauta que é muito cara para mim, tá certo? A participação popular, né, a própria, porque até então o sistema brasileiro, ele era só representativo. E a Constituição de 88 traz, né, as emendas populares, né, o referendo e o plebiscito, né. Então, você, efetivamente, é uma Constituição muito avançada, né, e que é uma Constituição que está sendo atacada hoje, né. Os seus princípios estão sendo frontalmente atacados por quem chegou ao governo do país. Então, a nossa Constituinte Estadual, vamos dizer, ela é filha também desse, tanto da Constituição, né, como desse processo de ampla participação popular. Agora, João, eu estou aqui com o João Alfredo, que é deputado estadual Constituinte de 1989. A eleição do deputado estadual que participou da Constituição, no seu caso, foi na mesma eleição que elegeu os Constituintes Federais. Os Federais e os Senadores, dois Senadores, no caso aqui no Ceará, o Mauro Benevide e o Cid Carvalho, que foram eleitos Senadores Constituintes. Tinha lá ainda o Vigílio Távara, que não era eleito Constituinte, mas ficou, porque um terço dos Senadores permaneceu. Foi bem, a eleição Federal foi muito marcada com essa questão da Constituinte, porque eles iam fazer a nova Constituição. Isso repercutiu também na eleição do Estado, que a eleição, a Constituição Estadual, teve que esperar primeiro a promulgação da Federal para ser realizada aqui, um ano depois, a Constituição. É, eu acho que tem isso, está certo? Que acho que é uma questão importante, inclusive, mais os deputados federais do que os estaduais se colocavam nas suas propostas do que propriamente nós, estaduais, porque eles estavam um pouco dependendo. Então, por exemplo, a época que eu fiz dobradinha com Antônio Amorim, que hoje ocupa uma das secretarias do governo Camilo, Antônio Rodrigues de Amorim. Era ligado à luta dos trabalhadores rurais. Trabalhadores rurais. Era presidente do sindicato lá dos trabalhadores rurais de Tauá. E a marca dele era um trabalhador não constituinte. Era o slogan dele. E o meu slogan era Força da Terra, porque eu era advogado de sindicato. E a gente, então, fez a campanha muito junto, voltado principalmente pela questão da reforma agrária e dos temas ligados à luta trabalhista rural. Mas tem um outro, acho que tem um outro dado de realidade que marcou as eleições de 86. Foi o combate aos coronéis. Sim. Se elege o Taço. E se elege o Taço. Com a bandeira contra os coronéis. É, exatamente. Então você tinha o que era, vamos dizer, os chamados coronéis da política cearense, né? Vigílio, César Carles e Adalto. O único que está vivo é o Adalto, né? O Vigílio não concorreu porque tinha mandato, mas o Adalto foi o candidato ao governo e o César candidato ao Senado. É, exatamente. Então você tinha essa configuração, né? Hoje, inclusive, nesse ano, está se comemorando o centenário de Vigílio Otávio, né? De Vigílio Otávio, né? E então o Taço sai com a campanha contra os coronéis. Existiu um movimento para a mudança, né? Vamos lembrar, né? Bem e velho. Sociedade civil. Amarilho Macedo e o Sérgio Machado, né? Eram uns... com o Taço, eram esses nomes. E o Partido de Esquerda que apoiaram, né? O PCB, o PCdoB, o MRO e o PDT apoiaram. Apoiaram, né? E nós saímos com a candidatura mais à esquerda, né? O PT com o Padre Haroldo, também já faleceu recentemente, né? Numa aliança com o PSB, né? Régio Ká, Valtomiranda, né? Chico Lopes. O Chico Lopes vai ser depois, né? Vai ser em 90. Agora não tem o Chico Lopes, não. Então a gente sai nessa campanha, né? Até porque nós vimos da vitória da Maria Luísa, né? Então, vamos dizer, a nossa oposição era uma oposição à esquerda ao Taço. O Taço, embora estivesse, aspas, à esquerda dos coronéis, nós éramos uma opção à esquerda. Então, esse episódio também de uma mudança, né? Porque Gonzaga Mota rompe com os coronéis, né? E apoia o Taço, que vai pelo PMDB, né? PMDB. A gente até conversava... Plano Cruzado. É, Plano Cruzado, toda essa coisa. Então, isso teve um impacto muito grande nas eleições. De sorte que não houve um debate sobre constituição estadual. Tinha um debate dos grandes temas nacionais, né? Dos grandes temas nacionais, mas efetivamente a gente vai, na verdade, sofrer esse impacto no funcionamento da própria Assembleia. Só para dar um exemplo, quando estava ainda ocorrendo a Assembleia Nacional Constituinte, em Brasília, nós tivemos uma visita aqui à Assembleia da Bancada Verde, que era a bancada que se articulou e conseguiu colocar um capítulo do meio ambiente na Constituição. Então, teve aqui o então deputado Eduardo Jorge, que era um dos coordenadores, junto com o Fábio Feldman, e nós fizemos um debate, já naquela época, sobre a questão ambiental na Constituição. Eduardo Jorge era do PT e o Fábio Feldman era do PSDB. É. Porque a Constituição tinha um detalhe interessante. Os deputados se agrupavam por posicionamentos políticos. Por blocos, é. Tinha gente do PSDB, que era mais raia esquerda, e tinha gente do PSDB que era mais raia direita. E o Fábio Feldman sempre foi um grande militante na questão ambiental, foi da SOS Mata Atlântica e tal. O Eduardo Jorge, depois foi para o PV e tudo mais, era outro membro dessa bancada. Então, de alguma forma, isso já trouxe o debate, ainda na época da Constituição Federal, para a Assembleia Legislativa. Aquele tempo, a Assembleia Legislativa ainda não tinha sido transformada em Constituinte, já antecipando esse debate. Foi um debate que eu tive uma participação mais forte, que foi na questão ambiental. Muito bem, estou aqui com o deputado Constituinte de 89, João Alfredo, e a gente está realizando uma série de programas aqui, tendo em vista os 30 anos da Constituinte Estadual de 1989 aqui na Assembleia. Deputado João Alfredo, o senhor citou aí que o debate foi incipiente na eleição. Como é que foi o funcionamento da Constituinte aqui? Não tinha televisão, quer dizer, o povo participou, porque em Brasília houve muita participação popular. Aqui teve muita participação, não tinha TV Assembleia ainda, não tinha rádio transmitindo direto, as pessoas acompanhavam pela imprensa, pelo rádio, pelo jornal, etc. Era um recorte que a imprensa fazia, evidentemente. Não era como é hoje, psilíter, você liga, você vê ao vivo a sessão. Se fosse naquela época, seria realmente bastante interessante. Como é que foi esse debate? Porque tinha você, o Hilário, pelo PT. Tinha o Paulo Quezado, Edson Silva, PDT. E o Narsélio, que depois foi para o PDT. E o Narsélio, que foi eleito, uma grande votação, foi o vice do país de Andrade, em eleição para Maria Luísa, entra deputado com a maior votação, entra na mesa da Assembleia contra a Câmara e entra na Constituinte. O grupo, título progressista, era pequeno. Pequeno. Como foi essa luta para vencer alguns temas na Constituinte? É, veja, você tinha, assim... Quer que tinha o BR também, o Centrão. É, exatamente. Na Constituinte Federal, foi a primeira vez que surgiu esse nome Centrão. Centrão. Que hoje é utilizado novamente para falar da bancada fisiológica. Mas hoje é mais fisiológico. Veja, naquela época, vamos lembrar, o Mário Covas, do PSDB, era uma figura do campo progressista. Verdade. E se batia contra os parlamentares do Centrão, naquele tempo ligados ao PDS. É, Roberto Cardoso Alves, que era do PMDB, mas era... É, o Robertão, né? O Robertão. Era pesado, o Ricardo Fiúza. Aquele Bueno, que era monarquista, etc. É, o Ricardo Fiúza. A Fiúza, do PFL. Era a PFL naquela época. Então, eram as figuras vinculadas ao... E, inclusive, vamos combinar, apesar de todos os avanços que teve na Constituinte Federal, eles mantiveram, vamos dizer, eles travaram um pouco a questão da reforma agrária, não completamente, ela está inserida lá. Eles mantiveram a interferência das Forças Armadas na política interna, na medida, inclusive, que elas, que as polícias são subordinadas a ela, né? E a própria GLO já vem daí, né? A garantia da lei da ordem. E não tocaram no Poder Judiciário. Depois, né? Surge o Conselho Nacional de Magistratura. Uma proposta do ex-deputado L. Bicudo, né? O L. Bicudo vai... Eu, inclusive, na época que fui deputado federal, trabalhei para ver se nós tínhamos conselhos estaduais de magistratura, mas... O Poder Judiciário ficou intocável. Embora o Ministério Público saiu muito forte, né? O Ministério Público saiu o forte, porque o Ministério Público sai quase como um quarto poder, né? Para defender esses interesses difusos da sociedade e tudo mais, né? Então, você tinha esse centrão, né? E aqui também, claro que você também tinha uma maioria conservadora, né? Que você lembrou bem do, hoje, o conselheiro do TCL, Alexandre Figueiredo, que tinha uma vinculação com os proprietários rurais, a navegação com a UDR. A UDR aqui tinha outro nome. Era a Prússia, a Associação dos Proprietários Rurais do Ceará. Eles tinham mais esse... E o Alexandre Figueiredo era uma figura proeminente. Mas quem funcionava como esse líder, vamos dizer, dessa bancada mais conservadora, era o Nilo Sérgio, né? Mas, veja, se você olha alguns parlamentares de hoje na forma truculenta, como eles agem e tudo mais, você olha para o Nilo Sérgio e o Nilo Sérgio é um gentleman, entendeu? Era um cara que a gente podia fazer um embate, mas também a gente também fazia um processo de negociação. Claro que a gente não pode esquecer que nós estávamos adstrito, tá certo? a... não só a Constituição Federal, mas ao problema da nossa competência. Porque aí tem um dado interessante, Renato. A Constituição Federal, ela alçou os municípios à condição de ente da federação. Antigamente você tinha União e Estados. O município não tinha autonomia. Maria Luíza foi prefeita de Fortaleza sem autonomia nenhuma. Dependência financeira total. Total, os impostos, orçamento, praticamente defendendo tudo do Estado ou da União. Com a Constituição nova, não só os municípios entram, União, Estado, Distrito Federal e municípios na configuração da República Federativa, como tem impostos próprios, tá entendendo? Como tem a definição da sua competência naquilo que diz respeito ao interesse local, né? Ao interesse local. Então, isso criou uma situação em que, na verdade, o Estado, né? Isso os deputados acho que sentem até hoje. Eu senti muito nas três vezes que fui deputado estadual. A nossa competência como deputado estadual, ela... Bem limitada. É residual, não é esse. É residual. Por quê? Porque você tem uma competência taxativa bem ampla da União. A União tem um rol imenso. Os vereadores têm uma boa... Você tem a competência dos municípios naquilo que foi interesse local, transporte, uso e ocupação do solo, zoneamento urbano e tudo mais. E o que sobra é o que vai para os estaduais. Então, você tinha essa caracterização. Então, a gente estava um pouco, vamos dizer, limitado com relação a essas questões. Mas eu acho que houve avanços importantes, né? Avanço na questão da participação popular, tá certo? Que foi garantido pela Constituição Estadual. Avanço na questão da criança e adolescente. Se conseguiu trazer para cá os avanços da Federal? Se conseguiu. E mais do que isso, eu digo mais do que isso. Por exemplo, se a gente olhar a questão ambiental, que foi uma questão que eu trabalhei muito, o então Renato Aragão, não Renato Aragão humanista, Renato Aragão ambientalista, que hoje trabalha na FIEC, o Renato Aragão participou muito desse processo de debate. E uma das sugestões que surgiu com os movimentos ambientalistas, qual foi? Foi a de criar uma situação em que os grandes projetos para serem licenciados do ponto de vista ambiental têm que ser examinados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Isso nem toda Constituição Estadual tem. E a nossa Constituição Estadual garantiu isso, tá certo? O que foi, no meu entendimento, um avanço importante, até porque eu sou professor de Direito Ambiental. Bom, estou aqui com o deputado constituinte de 89, João Alfredo. Na época ele era do PT, do Partido dos Trabalhadores. A gente está falando exatamente nessa efeméride de 30 anos da Constituição Estadual de 89, porque os sistemas de comunicação aqui da Assembleia estão fazendo uma série de reportagens especiais sobre a Assembleia, o programa de questão de ordem. A FM Assembleia 96,7 está com uma série de programas especiais entrevistando os deputados constituintes, tentando trazer, 30 anos depois, uma luz sobre os debates, as grandes questões, como foi produzida a Constituição Estadual na Assembleia Constituinte de 1989. O João era um dos deputados constituintes, na época, formando a bancada do Partido dos Trabalhadores. João, como funcionavam as bancadas? Porque tinha o governo do Tasso. Aqui houve um rompimento, não é? Entre o Tasso, o governador e o Câmara, que era o presidente da Assembleia, que foi o presidente da Constituinte. Eu me lembro, nessa época, eu era estudante e a gente realizou muitos debates lá na Universidade Estadual, na época, no Movimento Estatil. Levamos o Câmara, levamos o Paulo Stoz, na época. O Paulo Stoz era do PFL, mas ele tinha uma posição progressista. Outros deputados aqui, principalmente o Câmara, e ele sempre tinha aquela visão de também fazer uma carta cidadã no Estado do Ceará. Foi importante ter o Câmara, isso fortaleceu um pouco, melhorou, porque se fosse contar pelo voto, vocês eram minoria, pelo que eu estou vendo assim. Quer dizer, teve que ter muita negociação e traquejo político para conseguir esses avanços. É verdade. Eu acho que a gente sempre tem que fazer, apesar das diferenças políticas e ideológicas, a gente tem que fazer, vamos dizer, justiça ao posicionamento do deputado Antônio Câmara. A ruptura que se dá dele com o governador, que pode ter havido por questões intestinas internas do PMDB, de disputa de poder, mas tem um outro aspecto que eu acho que é importante ressaltar. A autonomia do próprio poder legislativo. Claro que não existe uma soberania. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. E a independência do poder está, evidentemente, delimitada por suas atribuições. Não pode invadir a área de competência do executivo ou do judiciário. Mas o fato é que, assim, ter uma presidência como a do Antônio Câmara, tanto no funcionamento normal da Assembleia, como no funcionamento da Constituinte, permitiu que as questões aqui, pelo menos nos nossos debates, elas fossem permeadas pelo debate das propostas em si, pelo que surgiu da comissão de sistematização, que apresentou uma sistematização para o debate, das emendas populares. Acabei não respondendo aquela tua pergunta. Então, por exemplo, as mesmas... Apareceram emendas populares. Apareceram. Apareceram propostas populares. Eu não digo nem emendas como foi na Constituinte, mas vinha muito com propostas, com ideias, porque a gente fazia muitas reuniões com as entidades. Então, por exemplo, eu era, de alguma forma, o interlocutor do setor ambientalista. Mas trabalhei também outros temas ligados à questão da saúde, à questão da educação, à questão da criança e adolescente. Os grandes temas ligados à participação popular. Mas eu falo nisso aí. Então, eu diria que a Assembleia foi muito permeável. Ela foi muito aberta para isso. E, na medida em que você estava tratando de elaborar uma nova Constituição, portanto, que iria além dos governos, porque eu acho que isso é uma coisa importante, os governos são conjunturais, eles são circunstanciais. Uma Constituição não se pretende que ela tenha, vamos dizer, uma estabilidade, tanto é que você tem na Constituição essa expressão cláusulas pétreas, que são aquelas que nem mesmo o próprio Congresso pode modificar. Então, nem mesmo pode modificar. A não ser uma nova Constituição. A não ser uma nova Constituição. Porque o que eu acho que é importante, assim, até para o telespectador, o que está assistindo, é a compreensão de que o pacto que é construído representa um pacto político. Eu não diria que é um pacto político no sentido que a gente pensa que tem a pessoa sentando na mesa e discutindo, mas é um pacto político que vem de todas essas influências da sociedade. Então, se a gente tinha, vamos dizer, como a gente tinha naquela época, uma sociedade que tinha passado por 25 anos de um regime militar, em que demandas tinham sido sufocadas de participação popular, de direitos sociais, elas se apresentaram na Constituição. Por exemplo, hoje, recentemente, esteve aqui em Fortaleza, o Ailton Krenak, uma das maiores lideranças indígenas do país. Inclusive, reclamando dos ataques que os indígenas vêm sofrendo do governo. Com licença, dá uma palavra, Bolsonaro, está certo? Vêm sofrendo muito por causa disso. O Krenak, há 30 anos atrás, ele estava na Constituinte, vamos lembrar esse episódio, ele pinta o rosto no meio da fala dele, para declarar a sua, vamos dizer, a sua identidade indígena, está certo? E consegue, pela primeira vez na história da nossa República, ou da história do Brasil, um capítulo para garantir dos direitos originários, tradicionais, está certo? Dos povos indígenas. Dos povos indígenas e originários. Então, esse é um processo muito forte na sociedade, que eu acho que isso vem e, obviamente, influencia. Então, eu, mesmo que a gente tivesse setores conservadores, do ponto de vista ligados a esses setores econômicos, eu não consigo enxergar na Constituinte, alguém, vamos dizer, que fosse, pelo menos de forma explícita, saudosista da ditadura civil-militar, reclamando, está certo, desses instrumentos. Não, acho que foi um processo de adaptação, onde todos nós que estávamos aqui, estávamos imbuídos de um espírito democrático bem amplo. O fato da Constituição Federal ter sido realmente uma Constituição que garantiu muitos direitos também, já foi importante, porque a Constituição Estadual não podia avançar menos do que o que tinha sido avançado lá em Brasília. Já era um norte importante. É, se bem que em alguns aspectos, na parte ambiental, foi até um pouco mais avançado, mas não contrariava o que estava na Constituição, porque a própria Constituição, ela prevê o estudo prévio de impacto ambiental. Então, é uma situação, está certo, de uma conjuntura política muito interessante. Ter participado disso, ter visto esse movimento, é algo muito importante. E acho que a Assembleia Legislativa, está certo, ela foi muito, como Assembleia Constituinte, ela foi muito acolhedora. Eu só faço, Renato, aqui um reparo que eu, vamos dizer, com outra visão já como vereador, passei a ter. Veja, nós estávamos com a Constituição terminada, e a gente começou, terminou a Constituição Federal, nós começamos a elaborar a Estadual. As nossas Constituições anteriores... Mal terminou lá a programação. É, já emendamos aqui, tivemos um ano, um ano, exatamente um ano, um ano para isso. Lá foram dois anos, a gente teve, lá foram quase dois anos, a gente teve um ano... Até o dia 5 de outubro de 89, foi a data da provocação. Então, a gente, como se diz, a gente trabalhou muito a partir de sucos. O que é que ocorre? Além de ser uma Constituição cidadã, como eu falei no começo, ela era uma Constituição municipalista. E eu acho que a gente cometeu, eu digo isso de forma tranquila... Eu lembro-lhe dos Zeguedes, né? Os Zeguedes... Zeguedes e Campos Subarro, né? É, Campos Subarro, era essa... Sempre... O Américo Barreiro, né? O Américo Barreiro, né? Foram pessoas que sempre lutaram pelo municipalismo, né? E eu digo a você, eu me tornei municipalista depois de ser vereador, que compreendi mesmo a importância do mandato municipal. Mas nós, naquela época, vimos com a formação anterior e nós invadimos a Seara do município. Do município. E o Tribunal de Justiça depois teve que fazer a correção. Isso foi, vamos dizer, de má intenção? Não, foi não. Foi porque nós ainda estávamos formados naquela estrutura de União de Estados, né? E isso depois foi corrigido. Tanto é que os municípios, depois da Constituição Estadual, fizeram as suas Constituições Municipais, que chamam as leis orgânicas do município, né? Então, eu acho que o meu reparo seria só esse, é um reparo que eu faço como autocrítica coletiva, porque, de fato, era... A gente não havia incorporado ainda, tá certo? Esse espírito municipalista que tem hoje na Constituição. Todos os artigos foram votados no plenário, claro, a maioria para entrar na Constituição, porque aqui, se for a Constituição do Estado do Ceará, que é essa Constituição aqui, ela tem 36 artigos, com mais 41 do ato das exposições transitórias. Cada artigo foi votado no plenário? Foi votado no todo, né? Porque o processo... Não tinha dado a consenso. É, o processo se dava nas comissões, entendeu? Já ia consensoar. Entendeu? Então, a gente, quando chegou no plenário, já foi a votação final. Eu acho que você falou 36 artigos, não. Não? 336. Ah, 336. Mais 41 do ato das exposições transitórias. Então, quer dizer, havia um acordo tácito. Quando tinha uma emenda divergente, que aí ia para voto, né? Você fazia o destaque, né? Fazia votação em separado, né? Então, foi um processo, vamos dizer, que teve disputa, mas também teve muita consertação, né? Teve muita procura de encontrar as melhores soluções. E não teve, assim, o peso do governo. O governo não tinha... Na Assembleia, é normal que o governo tenha os interesses mais... Exatamente, é claro. Mas na Constituinte, não. É. Eu acho que é um outro debate. É um debate que, inclusive, se vê no Congresso Nacional em alguns momentos, né? Você tem a Assembleia funcionando? Não. Você tinha esse embate governo e oposição. Quando você vai para a Constituinte, o embate é um embate mais de natureza ideológica. É a defesa de propostas, de ideias. Então, as composições, elas podem mudar. Eu dou um exemplo que não tem nada a ver com Constituinte, mas é um exemplo interessante. Quando eu fui deputado federal, eu fui relator da CPI da Terra. É uma CPI ligada à questão agrária, aos movimentos sociais, à violência no campo e tudo mais. Era o primeiro governo do Lula. Eu só fui deputado federal nessa época. Fui relator nomeado, indicado pelo PT. Mesmo passando pelo pessoal, eu continuo. Continuei. A divisão da CPI não era governo e oposição. Era os favoráveis à reforma agrária e os vinculados aos ruralistas. Aí você tinha gente dos dois lados, para certo, nesse corte. Então, é um pouco que a gente vai encontrar na Constituinte Estadual. Porque funcionava a Constituinte e funcionava também a Assembleia. É claro. Chegava projeto de leite, você tinha que voltar. Tinha dias da Assembleia. Exatamente. Você tinha que fazer o balanço aí, né? Muito bem. Naquela época, não tinha a força que tem hoje na televisão. Vocês sentiam falta, João, dessa época de ter uma, dizemos assim, uma visibilidade maior. Porque ninguém nem imaginava, né, que um dia as TVs legislativas estariam da forma como estão hoje. É interessante. Você pode falar agora, pensando em retrospectiva. Mas na época que a gente estava vivendo, isso não existia. Não existia. É como eu chegar para os meus alunos e dizer assim, vocês sabem que quando eu fiz a faculdade de leite, não tinha internet, não tinha Ctrl-C e Ctrl-V, você não pegava nenhum texto, você tinha que ir nos livros, que a gente tinha que bater numa maquinazinha, datilográfica e tudo mais. Aí você toma um susto com relação a isso. Hoje é difícil você pensar num retrocesso com relação a isso. Então, a cobertura era uma cobertura feita pelos jornais, lá, jornais escritos, portanto, no outro dia, né, quando muito nos programas de rádio, tá certo, que tratavam das questões políticas. Então, de alguma forma, você tinha participação, porque cada parlamentar tem a sua relação com os movimentos, e os movimentos vinham para cá e tal. Mas do ponto de vista do que é hoje, é muito diferente, né, é muito diferente. Você não... Hoje você pode interagir online com o parlamentar, você pode acompanhar. Eu, quando fui vereador, era muito interessante. Minha mãe já está com 92 anos e ela assistia lá os debates da TV Fortaleza e depois ligava para mim para fazer uma observação. Legal, né? Então, isso é uma coisa que também as pessoas fazem isso de um modo geral. Hoje... Na época não tinha internet na época. Não tinha, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, nesse sentido de transmissão, né? Então, quer dizer, se você pensasse um processo desse, hoje com isso, seria muito mais participativo. Mas, por outro lado, que eu acho que a gente não deve deixar de falar, a sociedade hoje é muito mais conservadora do que era há 30 anos atrás. É, certo. Se você olha a composição... Não acordou agora. É, não, não acho que acordou. Eu acho que houve um avanço de uma posição, inclusive, no início, muito subterrânea, está entendendo? Depois ela se manifesta nas composições. Se você olhar as composições dos parlamentos, de um modo geral, é muito mais, são muito mais conservadoras do que há 30 anos atrás. Se você, por exemplo, você olha o seguinte, vamos falar aqui no governo federal, o que é que o presidente diz? Não demarco nenhum sentimento de terra indígena. Mas está na Constituição. É obrigação... Ele diz que já tem terra demais. É, mas é obrigação dele. Se for detectado, se for constatado que ali é terra indígena, ele não tem que dizer se vai ou não vai. Isso é um processo constitucional. Então, você fica imaginando, está certo, que essa sociedade, vamos dizer, ela cresceu um segmento conservador e até reacionário muito forte. Naquela época, não. Você vinha de uma, de uma ditadura civil militar, não é? Aí você pega 79 de ministérios, movimentos sindicais, surgimento da CUT, surgimento do PT. Então, você tem um processo que leva à Constituinte. Está certo? Aí eu acho que entra um outro aspecto, que eu acho que é um aspecto que a gente não pode deixar de mencionar, que é o não cumprimento. Isso é uma característica da história do Brasil. A frustração. A frustração constitucional. Você tem, nós somos os eles em vez deles em fazer, fazemos belas declarações nas leis e elas não serem cumpridas. Então, quer dizer, isso não faz parte da vida das leis. É muito do Brasil, né? É muito isso. Então, não faz. Então, eu acho que isso, 30 anos depois, a gente tem que ver também isso, né? João, você não era... Essa Constituição que não se cumpriu. Você não era Constituição Federal. Você era, estou aqui com o João Freire, deputado Constituição Estadual. Por que o PT não assinou a Constituição Federal? Porque ainda hoje isso é cobrado do PT. É, é. Hoje eu acho que foi um equívoco. Hoje eu acho que foi um equívoco. Havia uma justificativa, uma justificativa, vamos dizer, do ponto de vista ideológico, né? A época... Porque a Constituição não foi conservadora, era uma Constituição cidadã, avançada. Mas a razão era a questão do capitalismo. Entendeu? O PT não é um partido pró-reforma? Pois é. Mas na época, eu diria que o PT naquela época, vamos dizer, a posição anticapitalista, socialista, era muito mais forte. Hoje o PT é um partido, vamos dizer, social-democrata, diferente do pessoal que é um partido anticapitalista. Mas veja, quando se está no parlamento, independente de você ser, vamos dizer, uma pessoa de esquerda, anticapitalista, você está ali para conquistar espaço, né? Não vou à minha época, não. Vejamos a atuação do Renato Roseno, aqui na Assembleia. Algumas conquistas, como a questão da lei, da proibição da pulverização aérea, que é uma coisa... Não teria acontecido sem ele. E não teria acontecido se ele também não fizesse uma articulação que tem que fazer com os partidos, inclusive da base do governo, ou a formação da Comissão de Direitos Humanos, ou a formação do Comitê de Prevenção aos Homestidos na Adolescência, que é um trabalho fundamental hoje. Então, você tem clareza que, assim, para nós, muito claro, que você não vai instalar o socialismo pelos parlamentos, ainda mais com correlação de forças tão desfavoráveis que a gente tem. Então, o espaço ali nosso é um espaço de ampliação de direitos, de vocalização das lutas sociais, de apoio às lutas e aos movimentos sociais. Então, eu acho que o processo é esse. E acho que foi uma demarcação, né? Quando a gente olha... É que marcada, né? Era para ter... É que... Hoje, eu vejo assim... Eu apoiei na época, mas eu vejo assim... Por quê? Porque você olha, tá certo? O que foi alcançado e que, inclusive, está sendo atacado hoje, não é? Você diz assim, puxa vida, isso é um patrimônio. É um patrimônio da sociedade. E que você fez parte e você também construiu aqui. Construiu, porque o PT foi lá, votou e colocou, vamos dizer, as... Foi uma demarcação que eu acho que hoje... Acho que hoje o PT não faria mais isso. E acho que os partidos de esquerda, de um modo geral. João Alfredo, deputado do Constituto de 89, queria te agradecer, João, por esse teu depoimento, foi muito bom. O que a tua experiência como constituinte mudou na tua visão política a partir daí, do político, do cidadão engajado politicamente, que você continua sendo, mesmo sem mandato, você está na seara mais agora das aulas, está concluindo um doutorado, já declarou publicamente que não tenciona mais disputar mandatos eletivos, mas vai continuar, evidentemente, na luta cidadã de todos nós. O que isso te impactou, te formulou, te modificou para o João Alfredo hoje, que foi fruto dessa tua vivência constituinte? Bom, assim, eu era... Você era um menino. Exatamente isso que eu ia dizer, era um pouco mais que um menino, né? Eu me elegei com 28 anos. O Hilário, um pouco mais novo, com 26. Nós já éramos os caçulas, vamos dizer, Tinha o Marcos Carlos que tinha 22, né? Pois é, o Marcos Carlos também era bem novo, né? Então, assim, mas, no mais, eram pessoas mais maduras. Então, eu acho que é um processo de amadurecimento, né? Eu acho que a disputa política dentro das casas legislativas, entendeu? Ela nos ensina muito, né? Nos ensina muito no sentido, vamos dizer, da gente compreender a correlação de forças, da gente compreender, portanto, as forças que estão em disputa, da gente não abrir mão dos nossos princípios, da nossa ideologia, daquilo que a gente acredita, Que a gente continuou sempre acreditando, mas compreender de que você entra numa arena como essa, você tem que disputar, né? E você tem que negociar, não negociata, tá certo? A boa negociata. Mas fazer o debate político, né? E ampliar os espaços, né? Da democracia, ampliar os espaços dos direitos, né? Então, assim, para mim foi uma aprendizagem, eu, assim, tenho na Assembleia, eram os meus mandatos, os três mandatos, a maioria foram aqui na Assembleia, inclusive de constituinte, depois um mandato federal e dois vereadores, uma grande escola, uma grande escola, né? Porque a gente aprende muito e compreender de que ali nós somos representantes, ou aqui, né? Estamos aqui na Assembleia, naquele mandato, nós fomos representantes. E eu acho que o esforço nosso na época, né? E acredito que quem continua fazendo, vamos dizer, atividade parlamentar com dedicação, com compromisso, com ideologia é esse, né? É de compreender que ali você está parlamentar, né? E que você, portanto, está representando um segmento da sociedade, tá certo? Com o qual você tem que prestar contas e com o qual você dialoga e, através do seu mandato, você apresenta as propostas aqui na Constituinte. Eu também fico feliz, né? De ter participado de um pedacinho da história do Ceará, né? Então, de qualquer jeito... Um bom pedaço. É, um bom pedaço, né? Do momento importante, que foi o momento da democratização do país, né? Isso me dá muita satisfação olhando para trás, até porque hoje eu estou muito mais na de incentivar novos quadros do pessoal. Sou muito feliz. Ah, João Alfredo, você tem que voltar. Eu digo, olha, eu sou muito feliz porque eu me sinto muito bem representado pelo mandato do meu amigo e companheiro Renato Roseno, né? Que, inclusive, trabalhou comigo aqui na Assembleia Legislativa. João Alfredo, João Alfredo Teles Melo, João Alfredo, deputado do Constituinte de 89, hoje, trazendo aqui essa experiência. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os deputados do Constituinte de 89, as visões, e hoje nós tivemos o prazer, a honra, o privilégio de ter aqui João Alfredo, deputado constituinte estadual de 89. Obrigado, João. Obrigado pela presença, obrigado pelo depoimento, pelas questões colocadas aqui. Muito obrigado. Muito feliz. Obrigado por ter vindo. Esse é um programa especial que estamos realizando, o Questão de Ordem Especial Constituinte, 30 anos da Constituinte, fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. A gente volta amanhã.